Catarina Paraguaçu foi uma nativa tupinambá que desempenhou um papel emblemático na história do Brasil. Ela se casou com o náufrago português Diogo Álvares Correia, apelidado de Caramuru pela tribo dela. Disse que Paraguaçu passou a defender a ideia de que mais portugueses oficializassem os relacionamentos que eles tinham com mulheres indígenas. Porque ela percebeu que os conflitos entre portugueses e nativos só pioravam. Dessa forma, ela imaginou que as mulheres indígenas ficariam mais protegidas. Paraguaçu virou uma das heroínas do Brasil e uma espécie de líder da região que viria a ser chamada depois de Bahia. Ela nasceu por volta de 1503, filha do Morubixaba Taparica. O Morubixaba era uma espécie de cacique e Tapiraca, ou Taparica, era o líder tribal da ilha que hoje se chama Itaparica. A história foi assim. O Diogo Álvares Correia, muito estimado pelos nativos, recebeu a mão da belíssima Paraguaçu em casamento e passou a viver na tribo com o nome de Caramuru. Por quatro décadas, ele fez contato com os navios europeus que passavam ali pela região. Entre 1526 e 1528, uma dessas expedições francesas levou Caramuru e Paraguaçu para uma viagem à França. Lá, em Saint-Malo, Paraguaçu foi batizada como Catherine du Brésil, uma provável homenagem à sua madrinha, Catherine de Granche, esposa do navegador Jacques Cartier. Posteriormente, a indígena passaria a ser chamada de Catarina Álvares Paraguaçu. Foi nessa mesma viagem que Caramuru e Paraguaçu se casaram oficialmente em uma cerimônia cristã. Sabe-se que, em 1531, o primeiro casal cristão do país já estava de volta ao Brasil. Apesar de muito da vida de Paraguaçu estar envolto em mistérios e mitos, como tantas outras biografias de pessoas do século XVI, mas há registros de cronistas portugueses da época afirmando que Paraguaçu era tão bonita quanto as mulheres mais admiradas da corte portuguesa. Paraguaçu, depois do casamento e depois da viagem à França, se tornou profundamente católica e fundou uma das primeiras igrejas de Salvador. Acredita-se que ela tenha morrido em 1583, aos 80 anos. Ela jaz enterrada ao lado do seu amado Caramuru na igreja da Nossa Senhora da Graça, no bairro da Graça, em Salvador.